Alguém gritou perguntando para o senhor se o ladrão subia a rampa e que o senhor teria dito não. Isso é verdade? Não tinha nome na pergunta e eu continuo achando que ladrão não sobe a rampa. Mas o senhor acha correto responder para nós dessa forma essa pergunta? Desculpa, com todo respeito, me parece uma brincadeira com a nossa inteligência. Por quê? Porque perguntaram para o senhor, o ladrão sobe a rampa e o senhor... Ladrão sobe a rampa? Não.